Mostrar como funciona o regime de Previdência Complementar no país e os seus benefícios. Esse é o objetivo do curso à distância Noções Básicas em Previdência Complementar, que está com inscrições abertas até 3 de novembro. São 200 vagas e qualquer pessoa pode participar. A duração é de 10 horas e os alunos receberão um certificado de participação. Informações na página previdencia.gov.br. Legenda Adriana Zanotto